Você já ouviu falar do golpe do gás? Há muitas denúncias e muitos depoimentos circulando nas redes sociais, mas aqui em Minas não há nenhum caso específico sendo investigado. Em São Paulo há uma investigação em aberto. Você vai ver agora alguns depoimentos de como seria esse golpe que estaria sendo aplicado em corridas por aplicativo. Nas redes sociais, a personal trainer e influencer Samara Aquino compartilha uma situação grave vivida por ela em uma corrida por aplicativo. Eu senti o cheiro do álcool, o álcool spray, e prendi a minha respiração. Durante a corrida sem a manivela do vidro e com a tranca do carro travada, o que ela mais temia começou a acontecer. Eu não sei se ele ia só me desmaiar e roubar, se iria agredir. Ainda segundo a influencer, depois de ter denunciado o motorista, a empresa em que ele está cadastrado enviou uma resposta automática, falando que não compactua com esse tipo de atitude e que vai ajudar a polícia com as informações necessárias. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso está sendo investigado pela polícia e que as imagens estão sendo analisadas para que as duas partes sejam ouvidas. Entramos em contato também com a empresa de motoristas de aplicativo, que informou ter duas denúncias sobre o golpe do gás, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Em ambas, ainda segundo a empresa, o inquérito policial foi encerrado porque não havia provas. Essa jovem que não quis se identificar, também conta como aconteceu o golpe do gás com ela. Estava num sinal parado e eu senti um cheiro tipo estranho, meio químico, um cheiro químico assim. Eu senti meu corpo amolecer um pouquinho. Ela falou assim, meu Deus, está acontecendo, é o gás do Uber. A jovem conseguiu chegar ao destino em segurança e no aplicativo, a foto e os dados do motorista da corrida não aparecem mais. Cheguei em casa assim, abalada, até chorei, sabe, porque foi desesperador. Fiquei com medo de acontecer alguma coisa comigo quando estive em casa. Aí, tipo, bebi água e tal, me acalmei, aí eu liguei para a polícia e tal e falei tudo o que tinha acontecido. Foi assim, terrível, né? E aí, tipo, bebi água e tal, me acalmei, aí eu liguei para a polícia e tal.